Agora há pouco, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmou 12 mortes. Ontem a gente estava com o número de 10, hoje já passou para 12, em decorrência das chuvas que atingem a capital fluminense. Uma pessoa segue desaparecida. E é com ele que nós vamos conversar agora, ao vivo. O governador está ao lado do nosso repórter, Kleber Rodrigues. Não é Kleber Toledo, viu, Kleber Rodrigues, porque eu cometi uma falha nesse final de semana e confundi o Kleber Rodrigues com o ator. Mas o Kleber Rodrigues é muito mais bonito que o Kleber Toledo. Boa tarde, governador. Muito obrigado pela presença. E eu deixo a primeira pergunta para você, Kleber, que viabilizou a entrevista. Oi, Eribe. Muito bom dia. Boa tarde para você, para a Tainá, para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. Agradecer aqui a oportunidade de falar com o governador, que gentilmente esperou aqui a CNN, a entrevista do ministro, para conversar com a gente. Governador, agora há pouco teve essa reunião com o secretariado, aqui no gabinete do comando e do centro integrado de comando e controle. Queria saber do senhor primeiro o que ficou decidido, qual foi a reunião aqui, o que o pessoal passou para o senhor em função do que vem acontecendo na cidade e no estado e qual é a primeira ação que o senhor vai tomar a partir dessas informações reunidas por aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. É importante a gente comunicar para a população que o Rio de Janeiro, desde o final de 2020, ele tem um comitê permanente de chuvas. Então, chuva para a gente aqui não é só quando acontece. O comitê, ano passado, por exemplo, nós treinamos os 92 secretários municipais, trocamos as sirenes de avisos todas, equipamos o corpo de bombeiros e a defesa civil toda e estamos fazendo um trabalho de prevenção. Ano passado foram gastos mais de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões em prevenção e a previsão apreciando é mais de R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões. Isso é limpar rios, isso é macro-drenagem, micro-drenagem, encostas. Enfim, esse trabalho de chuvas é um trabalho perene e permanente que o Rio de Janeiro faz. Hoje, a nossa reunião aqui foi para entender cada município que está a Jutava, alguns a chuva, alguns a água já abaixou completamente, a gente já está no processo de limpeza, alguns ainda estão precisando de kits emergenciais e de atendimento humanitário, outros ainda tem água, a gente estava falando de dragagem. Então, eu fiz uma grande passada por cada município, entender o que foi feito, o que está sendo feito e quais são as metas para cada cidade diferente. Não adianta a gente querer tratar tudo igual, porque são situações diferentes. Então, hoje foi para entender e já dar as determinações para cada cidade diferente. Governador, passar a próxima pergunta para o nosso estúdio. O governador está ouvindo vocês, viu, Uribe, Tainá, é com vocês. Obrigada, governador Tainá, falando contigo agora. A gente vai rodar aqui democraticamente entre os analistas e âncoras da CNN essa entrevista. Governador, acho importante a gente esclarecer um ponto. Ontem conversamos ao vivo, Gustavo Uribe, inclusive com a Juliana Lopes, com o seu vice-governador, que era governador em exercício, Tiago Pampolha. E ele falou que estava tocando as ações relacionadas às chuvas à distância em conversas com o senhor que estava de viagem de férias aos Estados Unidos. O que fez o senhor retornar de férias antecipadamente? Olha, com certeza é o cuidado ao meu povo. Eu estava já acompanhando desde a sexta-feira à noite. Eu liguei para todos os prefeitos sexta, liguei para todos os prefeitos sábado, liguei para todos os secretários, comandei o primeiro atendimento e peguei o primeiro voo. Isso faz parte daquele que é gestor, que ama o seu povo e que foi eleito para isso. Então, o comitê de chuvas, ele é permanente, ele está preparado para qualquer situação e aconteceu, eu voltei no primeiro voo disponível. É assim para aquele que é gestor, essa é a nossa vida. Governador, como tem sido o diálogo do senhor com o governo federal? O senhor tem conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Haveria necessidade, por exemplo, de um decreto estadual para a liberação de FGTS e recursos do INSS para a população do Rio de Janeiro. Esse decreto já foi publicado, deve ser publicado. O senhor é a favor da antecipação desses pagamentos? Olha, não é a realidade que se parece hoje. Hoje a gente deve ter em torno de 600 pessoas desabrigadas ou desalojadas, mas não há ainda nenhum indício que essas pessoas não poderão voltar para casa. Inclusive, uma grande parte já voltou para casa. O trabalho agora é terminar de dragar essa água das três cidades que ainda tem. A gente ainda está com água em Duque de Caxias, em Belfor Roxo, em Nilópolis. Nilópolis, bem pouquinho, mas ainda tem alguns pontos. E a limpeza das cidades, que esse é o nosso trabalho principal hoje. Limpar, tem esses vetores de saúde que geralmente vêm quando a água abaixa. Então, impedir que isso aconteça. Desde ontem, a gente já está reforçando com todo o material de saúde, todas as UPAs clínicas da família e hospitais para que não falte nada. E essa limpeza é fundamental para que a vida volte ao normal. Então, nesse momento, ainda não há necessidade de FGTS isso, que seria mais numa perspectiva das pessoas terem que se mudar tudo, que hoje não é a realidade que está se demonstrando. Governador, aproveitando a pergunta aqui, hoje nós vimos, entrevistamos muitas pessoas que vivem em Belfor Roxo, Nova Iguaçu, São João de Miriti, na Baixada Fluminense, principalmente Belfor Roxo, e muitas pessoas que relataram, inclusive, que estavam passando fome. Qual é a situação daquela região ali que mais preocupa o senhor e que tipo de ação está sendo feita pelo Estado para amenizar, para apoiar o município? Olha, já tem dois dias que os restaurantes populares, que é o nosso restaurante do povo, de todas as cidades que tem, estão abertos o tempo todo. A gente está também dando cesta básica, quem tinha. Certamente é uma coisa pontual, porque foi a primeira coisa que eu cobrei, que é abrir-se o restaurante o dia inteiro. Então, se você é de Caxias, é de Belfor Roxo, procure o restaurante do povo, porque ele está aberto o tempo todo, o dia inteiro, para que você possa fazer a sua refeição lá. Não há necessidade de ninguém ter problema com comida. A necessidade que tiver, o Estado vai estar colocando alimentação para todo mundo lá. Pelo amor de Deus, não passe fome. Procure o restaurante do povo, que lá você vai poder se alimentar, com certeza. Uribe, Tainá. Governador, já vou passar para o Pedro Duran, mas antes eu queria que o senhor nos informasse se foi feito algum contato com o presidente da República, se o presidente Lula procurou o senhor para tratar dessas questões do Rio de Janeiro neste momento, ou se o senhor pretende conversar com o presidente Lula. Ainda há uma expectativa de que o presidente, ou de que uma comitiva de ministros, desembarquem no Rio de Janeiro para acompanhar a situação de perto. Foi feito esse convite? Há necessidade? Olha, eu já liguei para o presidente cedo hoje, ainda não tive o retorno dele. O ministro Valdez, acabei de falar com ele. Amanhã tem uma reunião dele, do secretário nacional de defesa civil, aqui no Palácio Guanabara. Eu estou convidando todos os prefeitos que foram afetados para a gente realmente ver o que dá para juntos trabalhar para diminuir o impacto da população. Eu falei aqui na coletiva e repito, não há chuva federal, não há chuva estadual, não há chuva municipal. A gente tem que trabalhar junto agora para atender a população o melhor possível. E, por nossa parte, do governo do Estado, é muito bem-vindo a toda e qualquer ajuda, tanto do governo federal quanto das prefeituras. Pedro Duran, entra aqui com a gente. Pedrão, conhece tudo do Rio de Janeiro, ontem me ajudou bastante, e que também guarda uma semelhança física com o próprio governador. Pode perguntar, Pedro. Oi, boa tarde, governador Cleber, Uribe e Tainá. Um prazer conversar com vocês. Obrigado pela gentileza de conversar com a gente, governador. Queria fazer uma pergunta em duas partes, porque o senhor teve pessoalmente envolvido nessa articulação dos prefeitos e secretários, mesmo ainda em Orlando, nos Estados Unidos, antes de decidir voltar para o Rio de Janeiro. Coordenou de lá, depois veio para cá. Mas, ao que parece, ainda há uma articulação que precisa ser feita. O prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho, minutos atrás, estava anunciando a instalação de uma bomba para poder fluir toda a água do Rio Botas para a Baía de Guanabara, que ainda está muito alta. O prefeito Eduardo Paes montou no Centro Cultural da cidade um comitê de crise e gerenciamento, mas com recursos próprios. O senhor estava dizendo agora que vai ter uma reunião com os prefeitos no Palácio Guanabara, justamente para tentar fazer essa articulação. Por que essa rede já não estava formada antes entre os prefeitos para que isso pudesse ser feito de uma forma mais eficaz? E o que o senhor diz para as pessoas que, eventualmente, o criticaram por não estar no Rio de Janeiro quando as chuvas caíram? Governador. Olha, a questão de tal ou não aqui, isso, com certeza, é irrelevante. Eu estou tomando conta de tudo desde, na verdade, desde quando a meteorologia disse que ia chover, eu já estava ligando para os prefeitos, coordenei, peguei o primeiro voo e estou aqui. Então, isso é irrelevante, isso faz parte da política, da polarização. A gente deixa isso de lado e toca o trabalho, com certeza. Isso é bem menor. O importante é que não faltou nada para a população. A gente está atendendo eles desde a primeira hora. A questão de articulação, já há uma articulação entre os prefeitos e o governo do Estado. O governo do Estado, inclusive, não à toa, eu tive o apoio de quase todos eles no processo de reeleição, exatamente por essa articulação que a gente tem, esse atendimento que a gente dá aos prefeitos. E agora o governo federal vir se unir a nós é totalmente fundamental. A gente quer a ajuda do governo federal, tanto é que a reunião será no Palácio Guanabara. É prova dessa articulação que a gente tem. A gente trata essas questões acima da política e que bom que o governo federal está vindo se unir a nós. Governador, aproveitando aqui, hoje nós vimos também a BR-040, que é muito importante para escoar a produção, para a economia, liga os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Existe um ponto de alagamento lá que desde o fim de semana vem prejudicando muito os moradores e existe um comércio, tem a Reduc, tem hospitais ali. Houve uma cobrança também, se a concessionária não está fazendo nada, por que o poder público também não faz nada? Da parte do Estado, existe uma cobrança para que aquela rodovia seja plenamente liberada? Essa concessão é uma porcaria. A concessão da 040, ela é alvo de várias ações judiciais, é a famosa nova subida da serra que não fica pronta nunca, já está mais de 10 anos atrasado e não é possível que uma concessionária deixe na frente de um hospital público, hoje o maior da Baixada Fluminense, oito horas um bolsão de água, sem ter feito nada. Uma coisa é você ir fazendo e não ir dando resultado, mas oito horas parado. Então, a nossa reclamação, a gente está fazendo uma notificação ao governo federal e à NTT, que não pode uma concessionária ficar parada por oito horas na frente do maior hospital da Baixada, a serra parada por mais de quatro horas. Imagina se tivesse acontecido em Petrópolis. Então, a gente não pode aceitar situações como essa passivamente, ainda mais uma concessão que tem tanto imbróglio na justiça, tem que ser resolvida de uma vez, ou acerta a concessão ou rompe ela. Não dá para a gente ficar nesse meio do caminho horroroso para a população. É claro que eu pedi uma nota desde cedo para a Conselha, a Conselha informou que vai fazer um sobrevoo naquela região para ver que tipo de situação pode ser feita para amenizar aquele bolsão d'água que vem afetando a vida dos motoristas que passam por lá. Uribe e Itainé. Ótima pergunta, viu, Kleber? Governador, o senhor está falando de algumas obras que são importantes. O orçamento é um cobertor, você puxa de um lado, descobre de outro. Mas que iniciativas o senhor considera essenciais, cruciais, que podem ser feitas em conjunto com o Programa de Aceleração do Crescimento para que essa situação não se repita em janeiro do ano que vem? Olha, a questão lá do Rio Botas, que é um rio fundamental naquela região e que já está no PAC. É uma obra de 750 milhões. É o meu grande pedido ao presidente da República que já está aprovada no PAC e que haja uma antecipação dessa obra, porque ela é uma obra fundamental. A questão de cidades resilientes e a gente ter uma linha rápida de acesso é fundamental também. O governo do Estado vem através do programa Limpar Rios. Nós já limpamos nos últimos três anos mais de mil rios no Estado. Então, o Estado vem fazendo a contenção de encostas. Só em Nilópolis foram 23 ano passado. Canalização de rios, macro-drenagem, micro-drenagem. Isso é tudo uma operação para que a gente possa, com várias ações diferentes, diminuir o impacto. Eu não tenho a menor dúvida que já diminuiu muito, que seria muito maior o impacto se a gente não tivesse limpado esses rios todos. Inclusive, vários desses que encheram já foram limpos mais de uma vez pelo governo do Estado. E se não tivessem sido, o impacto que teve para a população ia ser muito pior do que já foi. Talvez a gente estivesse chorando muito mais vítimas do que choramos agora. Estamos chorando essas e talvez chorássemos muito mais. Governador, tem previsão ainda de chuva? Essa é a previsão da meteorologia. Doze pessoas, infelizmente, morreram. O que o senhor diz para essas famílias que vivem na Baixada Fluminense, que vivem em áreas de risco e que estão preocupadas com o novo volume de chuva? Essas pessoas podem dormir um pouco mais tranquilas? Qual é a sua fala para essa população? A minha fala é que a gente está preparado para ajudar o que ia acontecer. Existem situações que são gravíssimas. Você tem uma chuva de 300 milímetros quase em 12 horas, era a chuva de um mês e meio que aconteceu em 12 horas. São situações que você só sabe 24 horas antes. Então, a gente está cada dia mais bem preparado. Não à toa, hoje, menos de 48 horas depois, eu já tenho mais de 100 máquinas só na Baixada Fluminense ajudando toda a limpeza, o cadastramento para o cartão recomeçar já começou. Então, o governo do Estado, esse comitê tem dado certo, deu certo em Petrópolis, deu certo na própria Baixada, ano passado, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, todas as cidades, ano passado, não é à toa que a gente fez essas obras grandes de contenção de encostas e que hoje nenhuma dessas encostas caíram. Então, a gente tem feito esse trabalho de prevenção e eu não tenho dúvida que já ajudou muito. Volto com vocês aí no estúdio. Vou pegar daqui, governador, para a gente deixar um pouquinho mais claro esse contato com o governo federal aqui de Brasília também, nós como jornalistas, prestando esse serviço à população. Temos mantido contato com vocês locais e também aqui com os ministros do governo federal, mas eu gostaria de saber como é que... O senhor falou que não conseguiu falar com o presidente Lula ainda. Eu queria detalhes do que o senhor quer passar ao presidente Lula. O senhor pretende fazer algum pedido específico ao presidente da República e se o senhor considera que é importante, que é relevante neste momento, o envio de uma comitiva de ministros ou a presença de algum representante do governo federal para acompanhar o desfecho dessa história, essa reunião que o senhor antecipou para a gente de prefeitos, por exemplo, amanhã no Palácio da Guanabara. É fundamental. O ministro Valdez que foi governador, nós já nos conhecemos bem, já vem amanhã com o secretário nacional de defesa civil. A minha pedida ao presidente nesse momento é o Rio Botas. Esse rio é fundamental, atinge cinco municípios, é uma obra realmente que é um valor muito... para a realidade do Estado, é um valor muito alto e já está aprovada no PAC. Então, o meu pedido vai ser a antecipação dessa obra, a priorização dela, sobretudo em virtude dessas chuvas que já aconteceram. Tanto ela é prioridade que ela foi inserida por nós no PAC. Mostra que a gente não está falando de chuva só quando chove, mas a gente já vem falando de chuva o tempo todo, até porque o Rio, sazonalmente, geralmente, todo ano passa algumas vezes por isso e a gente já tem esse trabalho como prioridade. Inclusive, nós estávamos ontem ao lado do Rio Botas acompanhando com nossa reportagem, viu, governador, e vimos o resgate daquele carro que acabou caindo e afundando do corpo de bombeiros. É uma situação bastante triste. Eu vou chamar o Pedro Duran para fazer a última pergunta e encerrar com chave de ouro essa entrevista importante do governador Cláudio Castro para a CNN Brasil. A bola está contigo, Pedro. Queria aproveitar e perguntar para o governador. Ele fala sobre o projeto de escoamento do Rio Botas em Nova Iguaçu, que não é exatamente uma novidade. Em 2009, 2010, o então presidente Luiz Inácio Landa Silva e o então governador Sérgio Cabral já entregavam obras, inclusive do PAC, naquela região. Não foi suficiente. Aquilo tudo que foi feito ali na região de Nova Iguaçu, do Rio Iguaçu e de toda aquela bacia hidrográfica, as obras que foram feitas não conseguiram segurar as chuvas que a gente teve. Rio de Janeiro tem uma situação financeira delicada. passou por um regime de recuperação fiscal. Ainda está enfrentando os desafios nos cofres públicos. A minha pergunta, governador, é a seguinte. Por que agora seria diferente se o governo federal não estender a mão e não abrir o bolso, o governo do Estado consegue bancar com as próprias contas uma obra de 700 milhões de reais que resolveria o problema a médio e longo prazo, porque é uma obra também muito demorada? Olha, Pedro, eu vou te responder pelo exemplo. Teve a tragédia em Petrópolis, eu gastei 1 bilhão e 200 em Petrópolis. A obra do túnel extravasor, o acordo tinha ficado para o governo federal e nós já estamos partindo para a terceira fase dela. As obras de Nova Friburgo, eu acabei de entregar todas agora. As obras de Caxias são todas com o governo estadual. Então, a gente está fazendo, a gente quer ajuda. É óbvio que, como você falou, o orçamento é um cobertor. A gente está fazendo com a nossa realidade. Essa obra seria metade do valor programado para esse ano. Então, realmente, é uma obra que a gente precisa da ajuda do governo federal. Se não tiver, a gente vai começar a fazer ela no nosso tempo, que talvez não seja o tempo que a população precisa, mas que a gente vai fazendo, vai fazendo, como, aliás, tem feito já hoje. Governador, muito obrigado pela entrevista. Gentilmente aqui nos recebeu, atendeu a toda a imprensa, depois de uma coletiva de imprensa, e respondeu a alguns questionamentos importantes aqui. Eu devolvo para vocês no estúdio. Obrigado, governador. Obrigado. Com vocês. Agradecemos daqui de Brasília, governador, a sua entrevista. Bom trabalho. Obrigada, Kleber, também pela disponibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.